Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente veio mostrar um pouquinho do nosso softbox simples. Esse que é um produto muito prático e versátil. Vem conferir com a gente. A montagem é super prática, é só empurrar e encaixar. Ele possui um bocal do tipo E27 padrão para uso em diversos tipos de lâmpadas. Vem com uma capa difusora com encaixe em velcro facilitando a colocação. Além disso, a trava tem ajuste de 180 graus para se adaptar a diversas necessidades de iluminação e o controle de liga e desliga é embutido no cabo de força. Com o tamanho 50 por 70, nosso softbox é ideal para fotos de produto, luz auxiliar para estúdio e iluminação para vídeo. Então esse é o nosso softbox simples e além desse nós temos o quadro que você confere em outro vídeo. Nos vemos por aqui. Tchau!